E sabe o que isso tem a ver com o jogo de xadrez? É antigo, na vitrine, eu adoro, hein? Meus dois caras favoritos! Oi! Randy, Randy, o que anda fazendo? Ai, que bom com vocês! Já voltou? Meu Deus! Que legal! Viajante do mundo! Voltei! Vai pra lá, os novos que querem você, anda! Eu tô na Kleinfeld com o Ronny há tanto tempo que eu nem sei se teria tudo que eu tenho sem a ajuda e o apoio dele do Jags. Como vão as vitrines? O que você acha? Estamos falando se devemos pôr ou não dois vestidos na vitrine ou se um dos dois vestidos de noiva princesa. E o que quer fazer? O que você acha? Quanto mais, melhor, né? A Kleinfeld é literalmente a maior loja de noivas do mundo com aproximadamente 2 mil vestidos e receber a coleção de noivas de Randy Fenolli é uma honra. Você precisa entrar! Vamos, vamos, vamos lá! Vamos juntar ao trabalho, né? Bom dia a todos! Bom dia! Adivinhem quem voltou? Oi, pessoal! O Randy voltou! Depois de apresentar sua bela coleção, tivemos que lhe dar uma folga. Por isso, estava de férias. Foi tempo demais! Bom, antes de tudo, eu quero agradecer muito a vocês por receber o desfile e agradecer a você, Dorothy, por sua ajuda. Que isso! Foi um prazer! E as modelos também, elas foram fundamentais. Sem vocês, eu não faria o que eu fiz. Quero agradecer a todas pelo apoio. Amei o vestido batizado com o nome da sua mãe, Elizabeth. Ah, tá! É um lindo vestido. É um lindo vestido. Eu vou falar nisso, a sua mãe não foi ao desfile. Por que ela não foi ao desfile? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, mas um parente faleceu e ela não pôde comparecer. Porque é um lindo vestido. Eu adorei. É o nome do meio da minha mãe, pois o nome dela é Janet Elizabeth. Eu achei que Elizabeth era mais majestoso, como a rainha Elizabeth. Por isso, criei o nome de Elizabeth. Tá, e agora? Na verdade, eu estou me preparando para fazer o desfile pelo mundo todo. Uau! Pois é. Em Barcelona, Milão, Londres, por toda parte. E estamos convidados. Então, temos um dia maravilhoso pela frente com 80 clientes marcadas. São todas noivas de primeira viagem. E vamos fazer entrar a bordo. É, eu estou empolgado para voltar para o salão com as noivas. Obrigado, gente. Há uma grande surpresa acontecendo na Kleinfeld esta manhã e isso vai afetar especialmente o Randy. E ele vai ficar muito empolgado. Tá, deixa eu ver se ela está aqui. Vou sair agora para pegar a mãe do Randy, Jeanette. Jeanette não foi aos desfiles do Randy. Então, Ronnie planejou um voo para ela. Ele a trouxe da Louisiana. Ela está chegando em um Uber a qualquer momento. Vamos surpreender o Randy. Espero que sim. Muito obrigada. Oh, meu Deus. Ele vai morrer quando te ver. Olá. Vamos entrar escondidas pelos fundos. Quero fazer isso. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Você vem comigo. Deixa eu tirar o meu cartão. Então, temos que entrar em silêncio. Eu fiquei realmente muito desapontada por não ter visto o desfile de moda dele. Eu sei que o Randy queria que eu visse também. Afinal, eu sou a mãe dele. Preciso achar o Randy. Ele vai morrer. Randy! Essa tarefa foi feita para nós. Oi? Eu detesto. Eu realmente detesto interromper seu compromisso. Eu estou com uma noiva muito carente. Ela realmente não sabe o que quer. Ela me mostrou fotos. Tudo o que eu mostrei, ela odiou. Eu acho que se você for lá e lhe der uns conselhos, isso vai acalmá-lo. É que estamos com uma cliente muito importante. Só vai demorar um minuto. Só por um minuto. Precisa dos dois? Sim, venha. Vai ser bom. Vai ser bom. Entendi. Então, ela está na sala 22. É só entrar. Como ficou em mim? Não é lindo? O que você está fazendo aqui? Oh, meu Deus. Não podia ir aos meus filhos, por isso pensei em vir me fazer uma surpresa. Mãe, você sabia disso? Oh, meu Deus. Como você entrou aqui? Como é que você entrou aqui, mãezinha? Eu te amo, querido. Nos sentimos mal por ela não conseguir assistir seu desfile. Ronnie e eu, nós meio que tramamos isso para que ela viesse e que visse todos os vestidos pessoalmente. Acabei de falar com você esta manhã no telefone. Você já estava aqui? Ela é uma mulher sorrateira demais. Ele não sabia que ela estava em Nova Iorque. Ele ficou totalmente em choque. Pois, eu estou super emocionado, mãezinha. Foi muito bom. Adorei cada minuto. Nós temos uma noiva para atender. Então, você pode cuidar da minha mãe só um pouquinho? Claro, com certeza. Ai, muito obrigado. Claro. Então, você fica bem com ela porque eu tenho compromisso, tá? Eu sei cuidar de mim. Sempre cuido, não é? Eu sei, eu sei que ela cuida. Eu sei que ela cuida super, mãe. Dorothy, pode me ajudar com aquele vestido? Sério? É, meio arriscado. Isso é arriscado. Não acha, mãe? Ele põe o limite. Bem, eu não sei. Você anda de moto, por que não andar bem chique? Ah, sim, você vai arrasar. Pode crer. E aí, o que você anda fazendo? Só trabalho, trabalho, trabalho. Pois eu, eu não. Eu tenho me divertido, jogado e dirigido o carro até a Flórida para curtir. Acho que ainda estou em estado de choque por entrar em uma sala aqui e minha mãe estar dentro dela. Ah! Estamos nos cumprimentando. Então, você quer ver a minha coleção? Ah, sim. Com certeza. Sabe onde encontrá-la, né? R de Randy. Aqui estão os meus vestidos. Eu vou mostrar a você. Esse se chama Sarina. Oh, é tão bonito. Não é lindo? Esse é Iris. Em homenagem às Iris, no nosso quintal da frente. Quando eu era criança, eu me lembro ela andando pelos campos e usando um vestido. E eu pensei, meu Deus, esse é o vestido favorito dela. Ela se abaixou e disse, eu pus esse vestido para você. Ela sabia que a moda era importante para mim desde que eu era criança. Esse é o seu vestido. Gente, como ele é chique. E tem uma sobressaia. Olha a parte de trás. Olha o bordado. Minha nossa, isso é para uma rainha. Elizabeth é o nome dele. Oh, Elizabeth, a rainha sou eu. Eu sei. Meu nome do mesmo. Esse vestido se chama Collins, em homenagem a uma amiga, Cody Collins. Oh, isso é lindo. E dá para dizer que ele foi muito experimentado. Porque os botões estão caindo e as contas estão caindo. Mas esse se chama Alicia, em homenagem à fada que atende os meus desejos. Ah, tá bom. Esse vestido tem saído bastante. É ótimo para uma garota que seja bem magra ou até mesmo curvilinha. Esse é um ótimo vestido. Vem aqui dos ombros e tem cobertura suficiente. Chega na cintura e depois isso faz a noiva parecer mais alta. E tem aqui uma emenda. Que coisa mais linda. Então, um evazê bem bonito que desce por aqui. E por baixo tem uma renda de Veneza. E ainda por baixo dele, uma renda de chantilly que tem na carada de minúsculos bordados. Esse se chama Michelle, por causa da minha amiga Michelle. Você sabe que eu conheci ela na escola de moda. Estudamos juntos. E ela esteve aqui. Provavelmente eu acho que é o melhor. Olha só. Olha só isso. Muito bem. Ah, Randy, eu não sei por que pensei nisso. A pena surgiu na minha cabeça. Eu estava no Havaí. Uhum. E eu estava sentada lá no sofá vendo o noticiário da manhã. E Katie Lee estava mostrando vestido de noiva. Uhum. E havia cinco deles. E eu estava sentada lá assistindo. E quando chegou o quinto, ela disse, esse foi projetado por Randy Fenolli da Diamond Collection. E eu quase caí do sofá. Foi a primeira coleção que você fez. Eu me lembro de que quando fiz minha primeira coleção, eu coloquei o espartilho para fora de um vestido de noiva. E ninguém havia feito isso nos Estados Unidos. E riram de mim na fábrica. Dizendo, ele está colocando o espartilho por fora. E levamos duas semanas para descobrir como fazer o corte e costurá-lo do lado de fora. Assim que eu mostrei na passarela, ele foi um sucesso total. Ah, foi. Saiu como água. Sim. E é por isso que esse tem um espartilho do lado de fora. É uma espécie de homenagem a isso. E você vê um pouco do espartilho. E esse é para uma noiva que realmente quer ser conservadora e elegante e atemporal ao mesmo tempo. Chama-se Grace e homenagem a Grace Kelly. Tem bolsos. Não é bonito? E olha essa renda toda bordada à mão. É muito linda. São todos lindos. Não tem patinho feio entre eles. Eu sempre soube que você seria famoso um dia. Quando tinha nove anos e dois meses, eu precisava de um vestido. Eu estava tão cansada que nem sabia fazer o molde direito. Quando eu cheguei em casa e ali estava meu vestido todo pronto, costurado, passado, tudo é perfeito, pendurado para eu usar. Esse safadinho fez tudo. Eu sei. Depois dela me ver costurar o vestido para ela quando eu era criança, agora eu me realizo nisso. Sabe, é realmente incrível. É um sentimento incrível. Você tem muito jeito de fazer coisas lindas nos vestidos de noite. Obrigado. Eu tenho um selo de aprovação da minha mãe para a coleção. É claro que ela é um pouco tendenciosa porque é minha mãe, mas é muito bom ter ela aqui. Foi tão incrível ver você aqui hoje. Eu estou tão feliz que veio. Você o deixou feliz, você me fez feliz. Obrigada por vir aqui. Não, fui eu que fiquei feliz. Afinal, eu vim. Com certeza tinha que vir. Foi um pouco triste para mim que minha mãe não pudesse vir ao desfile, mas honestamente no desfile eu não teria tido tempo para realmente ficar com ela. Eu vou para casa e depois vou preparar um Bloody Mary. Tome um por mim, tá? Pode deixar. Então, foi ótimo que ela viesse hoje e eu pudesse passar um bom tempo com ela. e aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.